Oi, gente! Bem-vindos ao canal Crochê da Gil. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí pra mim, comenta, fica à vontade, o canal é nosso. O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês que eu também estou na hashtag da querida artesã Poli Artes Crochê, hashtag lucrando com as sobras. Olha aqui as minhas sobrinhas, tem um saco ali atrás que é só bolinha de barbante, gente, eu tenho muito barbante, meu Deus, muita sobra, né? E o que é que a gente faz com essa sobra, que é dinheiro parado? Então, eu tava vendo, né, o canal da Poli Artes Crochê e vi que ela fez os porta-papel higiênico, coisa mais linda do mundo, e eu tô sem porta-papel higiênico mesmo. Então, eu acho que eu vou tá fazendo porta-papel higiênico com essas sobrinhas aqui que eu tenho, ó. E aí, eu vou colocar junto esse cone aqui de barbante cru. Aí, vocês podem até dizer, nossa, mas não é a sobra, porque ele tá praticamente cheio, né? Então, minha gente, só que esse barbante cru aqui, como diz o pica-pau lá, eu fui tapeado, porque eu comprei ele como 6 e ele veio pra mim como 4. Acreditem, se vocês quiserem. Então, eu acho que eu vou tá usando ele como base pros meus porta-papel higiênico, tá? Então, eu tenho que dar um fim nele, né? Porque pra tapete ele ficou muito fininho, ficou muito... Nossa, ficou parecendo um papelzinho, não gostei. Então, eu vou tá usando ele aqui pra fazer as bases dos meus porta-papel higiênico. E vamos ver se vai sair mais alguma outra coisa, né? Ó, pra vocês eu tenho bastante corzinha, ó, salmão, amarelinho, é... Essa cor aqui que eu acho que é marsala, lilás, rosinha, rosa mais escuro, azulzinho, cinza, marrom, olha... Pra fazer uns meinho do girassol, né? Aqui eu não vou abrir, gente, mas só pra vocês terem noção, ó, é muita bolinha que eu vou tirando do cone e vou fazendo bolinha pra ficar mais fácil, né? E aqui essa sacolinha, tava procurando... Gente, é flor? É muita florzinha, olha aqui. É muita florzinha que eu fiz e não usei as flores pra nada. Daqui também tem mais florzinha, ó, tem uns folhinhos ali perdidos. Aqui tem mais florzinha. Então, eu vou tá usando também essas flores, talvez pro porta-papel higiênico. Ou vamos ver se vai surgindo aqui mais outras ideias pra fazer, então, com esses cones vazios aqui. Ah, e achei também, ó, na minha baguncinha, achei essas argolinhas aqui. Eu acredito que eu tenha comprado elas pra tá colocando nos puxa-saco, mas acho que eu vou colocar nos porta-papel higiênico. Bom, vamos ver, então, do que é que... O que é que vai sair aqui nessas minhas... Com essas minhas sobrinhas de barbante, né? E aí eu volto com outro vídeo mostrando pra vocês o que é que eu fiz. Então, amiga Poliartes Crochê, tamo junto, ó. Hashtag lucrando com as sobras. Pra quem ficou comigo até aqui, um beijo, minha gratidão e fiquem ligadinhos para o próximo vídeo.